Por que eu toquei nesse assunto? O que a sua família acha disso quando você saiu dos muros para as telinhas do YouTube e dos celulares dos seus familiares e amigos? É uma novidade, né? É tudo diferente. É o que eu falei no início. A gente não é da comunicação, né, mano? A gente é do grafite ali, conhece a galera. Isso está sendo muito legal. É um reconhecimento, pelo menos dentro da minha casa, pelo menos da minha família. É muito bom, é positivo pra caramba. A gente está numa linha de crescimento, né? Aprendendo bastante coisa. E minha esposa fala, meu, vai pra frente, vamos lá, vai ver até onde vai chegar isso, porque tem um caminho longo aí. Seus pais são vivos? Só o meu pai. Seu pai já te assistiu ou não? Já assiste. É mesmo? Já, minha família assiste, né? É, quando não dá também. Se você é um zóio, seu pai é um zóião? A minha irmã com marido ali, ela é viciada, ela assiste bastante. É mesmo? Todos? É. É? E ela é irmã mais velha ou mais nova? Ela é do meio lá, né? É do meio? Você é o caçula? Ah, então é meu caçulinha. Eu sou o caçula com 44 anos, entendeu? Então ela é do meio ali, né? Entendi. E ela assiste mesmo com marido? Assiste, gosta, é. É? Seus filhos também assistem? Ah, minha filha assiste mais, né? Porque meu filho tem três anos, mas tudo pra ele. Ele falou, pai, eu compro uma pizza com grafite hoje. Uma pizza com grafite? Então ele já, ele associou já. Pai, vai comprar pizza com grafite hoje? Da hora. Então ele já associou. Como chama seu filho, zóio, pra galera conhecer? É o JV, é o José Victor. José? Victor. Victor. É os nomes dos avós, né? Ah, é? Tanto o meu pai é Victor, e a parte da minha esposa, né? Meu sogro é José. Pô, seu pai chama Victor, mano? Victor. Puta nome de gente jovem, né, mano? Quantos anos tem que ser o pai, velho? 86. 86 anos, mano? Chama Victor? Magrinho, sobe em qualquer lugar, mano. Só faltava chamar Enzo também, né? Como chama seu vô Enzo, né? Caralho, aí minha filha é Isabelle, né? Isabelle. Você tem filhos, ô Tomate? Eu não. Não? Não. Mas você é casado? Sou casado. Ah, sua esposa. Desculpa, antes de eu falar de você, Tomatão, como chama sua esposa, Zóia, pra galera conhecer? Michelle. Michelle, com dois Ls ou não? É, dois Ls e E. É, aí. Nome da minha irmã. É? Michelle com dois Ls. É, escreve com um L. Não sei pra que dois Ls, né? Então, ó, Zóio, caçula. Não dá nada. Você que tá assistindo, você sabia que o Zóio é o caçula com 40 e quantos anos, Zóio? 44, mano. É, 44, mano. Tá bem, velho. Tá bem, mano. Ó, o Rodrigo aqui, ele falou, caraca, o nome do Zóio não é Zóio. É, mano, é Marcos. Marcos, mano. Você é louco? O dia que ele me falou o e-mail dele, eu falei, não, você tá zoando. Passa seu e-mail aí, Zóio. É difícil o nome, mano. É. Seu nome é como? Marcos... Alves Ferreira. Alves Ferreira. É. Zóio, mussarela agora. Muito bem. Daqui a pouco, só mussarela. Tomatão, você, casado, tem filhos, seus pais são vivos? Casado, não tenho filhos, no momento... Tem cachorrinho. Não tem... É, tem um petzinho. Você tem um pet? Ele é PCD, mano. Ele é PCD? Ele é, ele anda de cadeirinha. Que da hora, mano. É o Costelinha. Costelinha, você adotou? Não, não, ele é um Yorkshire e ele teve a arma de disco. E aí ele perdeu o movimento das perninhas. Aí ele anda com aquelas rodinhas no esquema, no carrinho de feira, né? Que da hora. É, a gente mandou fazer. Porra, mano. Um barato, mas é um barato, velho. Ele parece que, mano... O Costelinha manda umas manobras também que... Mano, ele corre, corre. É, vários flips de cadeirinha, mano. Ele corre na cadeirinha, pra ele, mano... Vida normal, vida que segue. Que da hora, não. Que da hora, você acostumou. Costelinha. E a sua esposa chama como? Raíssa. Raíssa. Raíssa Rodrigues de Oliveira Ronda. O Ronda, então, é do seu sobrenome? Sobrenome. Sou neto de descendência japonesa, né? Meus avós... Minha avó veio do Japão, fugida da Primeira Guerra Mundial. Então, você é... Sou neto, sou... Neto é sensei. Ou é nisei? É sensei, né? Sensei. É, porque vem de it, ni, san. É, isso aí. Aí, nisei, a segunda geração. Sensei, a terceira. Boa. A terceira. Tomate também é cultura. E o Ronda é louco, porque o seu e-mail era E-Ronda, né? E-Ronda. É um Street Fighter total na parada. Bullying na quinta série, porque eu sempre fui gordinho. E Street Fighter bombou na quinta série. Bombou, bombou. E o E-Ronda é um clássico, né, mano? É, e o E-Ronda era um clássico. Putz, eu tinha a maior vergonha. A professora, às vezes... Era classe nova, né? Aí eu... Não fala meu nome inteiro, não fala não. Eduardo Ronda olhava pra mim, gordinho, E-Ronda. Cê é louco, mano. Aí já era. Rolava um peitinho na escola? Ah, sempre. Cê é louco. Faziam assim nas minhas costas, velho. Eu tô na escola assim, aí sinto o negócio atrás do cara de trás. Ah, eu ia fazer pra caralho. Os caras não perguntavam da Chun-Li a qualquer momento? Não, não. Acho que Chun-Li não. Porque no filme a Chun-Li era brother do E-Ronda. Era, né? Não, mas... Ela era a parça dele. Mas depois eu comecei a curtir pra caramba meu nome. E tamo falando de uma época, lógico, né? Que o bullying era praticado sem moderação, né? Sim, sim. Quantos anos cê tem? Eu tô com 39. 39? Caralho, cê rodou sem óleo, hein, mano? Hã? Sem óleo em estrada de terra, né? Rodou sem óleo, hein, mano? Caralho. É rural, mano. Rural. Cê é louco, pneu. O cara é caro, mano. O Zóio tá mais conservado, mano. O Zóio. É a qualidade do alimento, né? A qualidade do alimento, né? Falando nisso, estamos sem comer. Deixa eu dar só um ar. Pede aí, mano. Ronan, Ronan, manda a pizza aí, Radiola. Por favor, mano. Vida a nós.